Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de WordPress. Eu sou o Eliel Nogueira e nessa aula nós vamos aprender a fazer a atualização da versão do WordPress. A gente tem a versão disponível para ser atualizado como a 4.0. A versão que eu estou utilizando é 3.9, 3.91, alguma coisa nesse sentido. Essa atualização pode ser feita diretamente aqui na plataforma. Então, cada vez que você se logar no painel de controle, sempre que tiver uma versão atualizada, o WordPress vai mostrar para você. Então, essa informação vai ser mostrada aqui em cima no cabeçalho do painel. Cada vez que houver essa atualização, ele vai alterar esse número. No caso agora é 4.0, vai ser a 4.1, 4.2 e assim por diante. Nem sempre é aconselhado atualizar quando a versão é 0 no final. Porque existem alguns bugs, alguns itens de segurança que podem ser melhorados. Aí sim é disponibilizado a nova versão, 4.1, 4.2, já com essas correções. Mas como nesse caso a versão que está disponível é a 4.0, então a gente vai atualizar para a 4.0. Primeiramente, um item interessante de se fazer quando se deseja trocar a versão. Ir lá nas opções de plugins e desabilitar os plugins que estão instalados. Vamos fazer isso então. Clique aqui em plugins. Nesse caso, como a instalação é nova, quase não tem nenhum plugin instalado. Só tem dois. Mas quando o seu site já estiver rodando, legal, provavelmente você vai ter no mínimo aqui uns 5 a 10 plugins instalados. Então o que a gente faria? Vem aqui na opção do plugin e clica na opção desativar. Nesse caso eu só tenho essa opção ativada. Então eu vou clicar em desativar. Pronto, ele já desativou e deixou a opção ativar habilitada para mim. Agora o que eu vou fazer? Vou clicar então na sugestão que ele dá. Atualize agora a versão. Então vamos clicar aqui. Pronto. Ele vai me sugerir aqui no caso duas opções. A versão em português, que é a qual eu estou trabalhando. Ou a versão em inglês. No caso eu vou escolher a versão em português. Porque é a versão que eu já estou trabalhando. O que é interessante fazer também? Nesse caso da atualização da versão da plataforma. O interessante é sempre fazer uma cópia desses arquivos do WordPress, do banco de dados. Fazer uma cópia e deixar em segurança para evitar de, às vezes na instalação, dar algum erro e você acabar perdendo todos os seus arquivos. Pode acontecer. Não é muito comum, mas às vezes acontece. Aqui em cima existe a opção para fazer o backup. Então você pode clicar aqui. Vai ter informações sobre como fazer esse backup. Então eu abri aqui uma nova tela só para mostrar para vocês. E aqui tem como fazer esse backup. Nesse caso eu não vou fazer o backup aqui porque eu quero ser mais direto na atualização mesmo. Então eu vou voltar aqui na opção e vou clicar na opção de atualizar agora. Feito isso, ele vai começar a baixar então essas atualizações. E vai fazer a atualização aqui para a gente. Fazendo o download. Aqui é sempre interessante aguardar todos os passos. Não clique em nenhuma outra opção até ele terminar. Pronto. Ele já fez então a atualização. Nesse caso ele pediu também para atualizar o banco de dados. Então vamos clicar aqui. Atualização concluída. Pronto. Assim que ele finalizar a instalação, na maioria das vezes ele vai deslogar o seu painel de controle para que você possa logar novamente já com a atualização correta. E logo em seguida ele vai mostrar o que foi feito de atualização. Então eu vou logar novamente aqui no painel para mostrar. E a gente vai ver o que aconteceu. Vou colocar meu usuário e minha senha de volta. E já no início aqui ele vai mostrar para a gente quais são as alterações dessa versão 4.0. Sempre que você fizer isso ele já vai mostrar nessa primeira tela. Essas então são as alterações para essa versão. E esse item aqui que ele atualizou é bem legal. Que é para você poder colocar os vídeos do YouTube somente com a URL. É bem mais fácil do que o antigo incorporar. Mais uns itens básicos aqui. Beleza. A alteração é só isso. Agora a gente volta lá na opção de plugins. E ativa novamente os plugins. Que foram desabilitados. No caso esse aqui é o Hello Dolly. Vou clicar em ativar. Já está ativado novamente. Então basicamente seriam essas alterações que ele realizou. E já está atualizado para a nova versão. Se você voltar aqui no painel no início. Você vai ver que aquela mensagem de atualizar já sumiu. Assim que houver a nova possibilidade para atualizar para a versão 4.1 ou 4.2. Ele vai colocar novamente aqui essa informação. Aí é só fazer o mesmo procedimento. Se logar novamente que já vai estar atualizada a versão para a mais recente. É interessante fazer essa atualização sempre que possível. Porque essa atualização seria para corrigir bugs. Corrigir questões de segurança. Às vezes algumas falhas que o WordPress pode ter. Ou podem ter localizados na estrutura dele. O pessoal sempre arruma. Sempre coloca essas atualizações. E deixa disponível para a comunidade poder baixar. Não é necessário fazer se você não quiser. Pode manter sempre a atualização que você tem. Mas realmente no meu caso eu sempre trabalho com a versão mais atualizada. Fica a critério. Então até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.